É mais um prazer muito grande estar aqui em Apiacás novamente realizando o evento Prêmio Quality Empresarial e Profissional, edição 2022. E é claro, nós chegamos agora, este ano diferenciado, a pesquisa online, uma abrangência bem maior de público na pesquisa. Hoje não se pesquisa o empresário nem o profissional, se pesquisa muito mais o público que dão a sua opinião em quem são as empresas e os profissionais que estão em evidência, estão sendo destaque no ano. Para nós foi uma honra poder mudar o sistema, atingir um número maior de entrevistados e é claro que o resultado com certeza é bem diferenciado. E estaremos, se Deus quiser, realizando o evento agora no dia 16, já está chegando o dia e com certeza vai ser um grande evento como sempre. Empresas e profissionais estarão, sem sombra de dúvida, estarão sendo homenageados nesta festa que é feita com exclusividade para convidados, para empresas e profissionais que foram destaques em 2022. Dia 16, sexta-feira, novamente, muita gente tinha perguntado para mim, Dudu, você não vai mais fazer um rodízio de pizza? E aí eu lembrei que o Davi fez para nós um ano o rodízio de pizza e foi muito bem aceito. Este ano nós resolvemos novamente, porque o Davi nos deu essa oportunidade também de fazer lá. Então estaremos realizando o evento ali, estaremos servindo o rodízio de pizza e estamos trazendo um cantor que já esteve conosco em Nova Bandeirantes, muito bom, por sinal, o Marcelo Santos, e ele estará brilhantando a festa conosco. Obrigado. Obrigado.